A vida desta mulher foi destruída em 3 de setembro do ano passado. A filha dela foi brutalmente assassinada. Uma doimeza, uma perca grande que eu tive, sabe? Ela era meu braço direito, me ajudava muito. A Marina tinha 30 anos. Casada, alguns anos, com um rapaz. Tinha dois filhos. Um menino que hoje está com 11 anos, que ela foi mãe solteira. E um outro garotinho que hoje está com 7 anos, que é fruto do relacionamento com esse rapaz com quem ela era casada. A Marina era técnica em enfermagem. Trabalhava como cuidadora de idosos. E aí, ela dizia que aos fins de semana, geralmente sábado, de sábado para domingo, de sexta, sábado para domingo, ela fazia também esses bicos aí por fora como cuidadora de idosos. Só que ela não estava fazendo isso. Ela ia para outro lugar. E essa questão dela ir para outro lugar, gerou um problema, que acabou com o assassinato dela. Eu estou destruída, eu não consigo, eu sou do recurso de remédio. Eu não sou mais a mesma pessoa, sabe? Eu escuto minha filha me gritando, porque ela chegava, ela acostumava ali na frente, eu escuto, mãe, abre o porta dela, eu escuto os gritos dela assim direto. Sabe, sei que é aquela coisa triste. Em junho de 2023, a Marina conheceu esse homem, de 41 anos. Um homem com passagens por vários delitos. Inclusive, na data do crime, ele utilizava tornozeleira eletrônica. Um homem problemático, violento, inclusive. Dentre as passagens, até por violência doméstica, violência contra parentes, furto, várias. Várias e várias passagens. Mesmo assim, a Marina, vivendo aí em vida dupla, mesmo casada, ela começa a ter um relacionamento extraconjugal com este homem. Em junho, já ali em meados do mês 6, do mês de junho, ela dá queixa na polícia contra ele. Agressões, até mesmo uma queixa por abuso. A queixa é registrada, uma medida protetiva é estipulada pela justiça, mas mesmo assim, ela continua a se encontrar com ele. Inclusive, ela usava essa desculpa de ir para a casa de uma amiga, atuar como cuidadora. Só que, na verdade, ela e essa amiga faziam churrasco, iam para locais, saíam essa amiga, inclusive, né? E eles juntos com esse rapaz aí, esse homem, na verdade, de 41 anos, com quem ela estava tendo um caso. No dia, inclusive, do crime, eles estavam em um churrasco. Ela continua esse relacionamento, mesmo tendo essa medida protetiva. Dia do crime. Segundo está na investigação, no inquérito policial, na denúncia do Ministério Público e no processo na Justiça, em setembro, dia do crime, a Marina sai de casa e deixa o filho, os filhos, com a mãe. De acordo com o relato de uma testemunha, a moça, que era amiga da Marina, para onde ela ia quando ela falava que ia ser cuidadora, ela disse que a Marina teria vindo antes aqui em Senador Canedo, na casa deste homem com quem ela estava tendo um relacionamento extraconjugal. Eles teriam passado o dia, o sábado, na casa dele. Não se sabe como aconteceu a discussão, a briga. O que se sabe é que este homem, segundo o inquérito policial, segundo o que foi apontado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público na acusação, ele teria pegado um pedaço de pau deste tamanho, eu tive acesso às fotos do inquérito, aquelas ripas mesmo, parecendo uma vigota, deste tamanho aqui, teria pegado esta vigota e a agredido várias e várias vezes. Bateu nas mãos, quebrou os dedos da mão dela, um dos dedos, inclusive, foi arrancado com a força da paulada e as outras pauladas, todas na cabeça. O rosto dela foi totalmente deformado, totalmente quebrado. O local parecia a cena de um filme de terror. Ela está caída no chão, lá no quarto, lá, ela com as mãos todas, quebrou, acho que ela lutando para defender, as luzes dela, todas, nas fotos a gente via que eu não tive contato, aí eu fui ver, agora eles dizem que eu consegui, eu fui assim, eu fiz tudo novamente, o sofrimento voltou tudo, sabe, eu perdi a noção de tudo depois disso, porque a crueldade, ela foi morta no chão, ela estava no chão caindo, e disse que a mãe dele tentou, aí ela sabe de tudo, a moça, e some. Ela falou, na casa dela, ela falou que a mãe dele tentou defender, o irmão tentou segurar, e não teve jeito, ela disse, estou sozinha. E aí, foi de paulada, um pedaço de pau muito grande. A mulher ficou ali no chão, morta, e ele correu, fugiu, saiu aqui pelas ruas de Senador Canedo, a Guarda Civil Metropolitana em Senador Canedo, foi acionada, e eles conseguiram encontrar, ele, a três ruas, aqui para baixo, da rua do local do crime, aqui a rua Brasil, na Vila Rosa, em Senador Canedo. três ruas para baixo do local do crime, ele foi encontrado, ele estava com a faca, segundo o pessoal da GCM, aqui em Senador Canedo. Teria tentado partir para cima dos guardas, inclusive, eles o repeliram, com disparos, mas ele não morreu, não foram disparos fatais. Ele foi atendido, e preso, preso em flagrante, autuado depois, pela Polícia Civil, pelo crime de feminicídio. foi preso preventivamente, só que, a história não termina aí. É chegado o momento de se decidir, se esse homem ia a júri popular, ou seja, se a sociedade o julgaria, pelo assassinato, dessa mulher. Para isso, tem que se haver duas coisas, a materialidade, materialidade do crime, nada mais é do que é, a pessoa morreu, a pessoa foi morta, e isso estava comprovado, com o laudo cadavérico, com as imagens, as cenas aterrorizantes, desse cruel feminicídio. E a outra coisa, é a autoria. Quem matou? Existem indícios suficientes, que comprovem, que foi esse homem, que matou a Marina? Lá tinha, o inquérito policial, com as imagens, aquela cena de terror, a Marina foi morta, na casa deste homem, no quarto deste homem, existiam depoimentos, de quem o prendeu em flagrante, o pessoal da Guarda Civil Metropolitana, porém, baseando-se no fato, de que, não havia material biológico dele, no corpo da vítima, nem, no material que foi utilizado, para estourar a cabeça dela, A justiça decidiu, que não haviam indícios suficientes, da autoria do crime, por parte deste homem. E aí, um termo jurídico, indúbio, pró-réu, na dúvida, a favor do réu, ele foi impronunciado, indiretamente, foi absolvido, acreditem, este homem, não vai responder, por este feminicídio, ninguém, vai responder, pelo feminicídio, desta mulher. O crime precisa mais de prova, se o, pegou esse, pegou o cara em flagrante, o cara sai com dois meses, é muita falta de, punidade, sabe, eu acho-se muito assim, covardia, soltar um cara desse, sabe, porque ele não tem, esse é um crime, você vê, ele tem 14 passagens, do processo dele, a justiça tem que rever, esse caso, ele tem que pagar, pelo que ele fez, não pode ficar impune, ele não acha que ele tem que pagar, a justiça, nossa, está muito falha, mas eu acho que esses juízes, vão ter que olhar, ver, rever esse processo, não é justo, não é justo, meu Deus.